A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento Empresarial Oferecimento MV Contabilidade Há mais de 30 anos contabilizando o sucesso da sua empresa Estamos aqui na MV Assessoria Contábil com a presença do Dirceu Vaz para tirar algumas dúvidas Dirceu, é um prazer tê-lo aqui novamente Tem algumas perguntas que vieram para a gente falando sobre meio ambiente, bombeiro e saúde pública Essas três licenças que são Não tem como você abrir um estabelecimento sem elas, né? Ou duas delas, enfim Enfim, quais os cuidados e como deve proceder o empresário quando vai entrar no estabelecimento ele já deve ir reformando O que deve ser feito? Então, hoje nós temos muitas empresas que a MV faz a contabilidade Restaurantes na cidade, bastante bares Clínicas E realmente hoje nós recomendamos Tomar todo o cuidado E antes de fazer um Abrir o estabelecimento Fazer um projeto Procurar uma engenharia ou alguém também da arquitetura Primeiro fazer um raspunho do que quer fazer Procurar os órgãos competentes Por exemplo, principalmente pessoal com restaurantes, com bares Onde vai ter um volume muito grande de público Verificar primeiramente a corporação do Corpo de Bombeiros Eles têm pessoas lá que orientam O que fazer, quantos extintores precisam A questão da área de escape Porta antipânico Porque muitas vezes a gente nota assim O empresário, ele por desconhecimento Ele alugou local Entendeu? Vai querer abrir o estabelecimento E não toma esses cuidados Tivemos recentemente, infelizmente, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul Na Batquís Em que também, até ultimamente, o Corpo de Bombeiros está mais exigente Já era exigente Aqui no Paraná Eles fazem, cumprem certinho a legislação E agora estão mais exigentes Então, é um cuidado Porque muitas pessoas Que é muito Cai muito bem essa pergunta que se traz pra gente Nós, com a nossa experiência Sempre orientamos As pessoas alugam o local Ou compram o local E montam uma arquitetura E depois vai ter que desmanchar Isso toma muito tempo, né Dirceu? Então, antes, pegou o arquiteto Pede pro arquiteto consultar O Corpo de Bombeiros em cima de um rascunho Posso fazer assim? Pra não ter problema Pra derrubar tudo E fazer de novo, né Dirceu? Exatamente Primeiramente, tem que tirar consulta na prefeitura Pra ver se aquele local aprova Quando a prefeitura Ela já pede os Ouvir Quais os órgãos que tem que ouvir? Se é bombeiro A saúde pública E outros Meio ambiente Urbanismo Por exemplo Ali no Largo da Ordem Naquela área ali Ela tem o patrimônio público Então, nós até temos um cliente nosso Que está abrindo lá Teve só de extintores Foram 25 extintores Entendeu? Fez as portas de escape Áreas de escape Luz à noite E é um restaurante Ele não é ainda um que vai vender ingresso E não vai ter banda ao vivo Porém, o Corpo de Bombeiros Certamente Solicitou Algumas mudanças lá Pra livrar De dar problema futuramente O importante é saber o seguinte Que a responsabilidade É muito grande O contador é responsável O proprietário é responsável A corporação do Corpo de Bombeiros É responsável Então, sempre tem que primeiramente Fazer um rascunho Do que você quer fazer E consultar os órgãos Então, tá aí gente A MV Sempre se preocupando muito com você E tentando responder Tentando não Nós sempre conseguimos responder As suas perguntas Continue mandando e-mails Para produção Arroba arte De fazer amigos Dirigindo as perguntas Pra MV Que a gente vai trazer Pra MV O Dirceu Vem aqui e responde pra você Um abraço Não sai daí Que o programa está Legal essa semana Um abraço Obrigado Dirceu Até mais Até mais A arte de fazer amigos Com Alexandre Rodrigues Mande e-mails para Produção Arroba Arte de fazer amigos .com.br E aí E aí E aí E aí